Com a complexidade das leis que regem a Previdência Social, muitos idosos que nunca contribuíram ficam perdidos quanto aos seus direitos. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse assunto, então fica comigo até o final. Deixa aí nos comentários de qual lugar do Brasil você está nos assistindo e diz pra gente também qual a sua idade. Muitas das vezes, idosos que nunca contribuíram com a Previdência podem se perguntar Será que eu tenho algum direito previdenciário, mesmo sem nunca ter contribuído com o INSS? Bom, vou responder essa pergunta nesse vídeo e contextualizar sobre o tema para te deixar informado e ciente de todos os direitos. Muitos são aqueles que por diversos motivos não contribuíram para a Previdência durante as suas carreiras. E o trabalho informal, a instabilidade financeira e até mesmo o desconhecimento das regras pode resultar em um registro de contribuição vazio. E então, o que acontece quando essas pessoas atingem a idade da aposentadoria? A resposta não é um simples sim ou não. É preciso analisar com cautela vários fatores, como a lei vigente, as condições de vida do indivíduo e até mesmo as particularidades de cada caso. Você é idoso e nunca contribuiu com a Previdência? Conta aqui pra gente nos comentários. Após a reforma da Previdência, realizada em 2019, a idade mínima para solicitar aposentadoria por idade mudou. No caso das mulheres, 62 anos e no caso dos homens, 65 anos. Para além da idade necessária, é necessário que a pessoa tenha contribuído, no mínimo, por 180 meses, o que equivale a 15 anos de contribuição. Portanto, a regra geral é de que para ter direito à aposentadoria por idade, é necessário ter contribuído à Previdência Social por um período mínimo de meses, que é conhecido como carência, né? São esses 180 meses que eu citei agora há pouco. Então, se a pessoa nunca contribuiu para a Previdência Social, ela não tem esse direito de solicitar aposentadoria por idade, porque, afinal de contas, ela não se enquadra nas regras para solicitar esse direito. Porém, existem algumas exceções e situações especiais, das quais é preciso você saber. É possível receber um benefício do INSS sem ter contribuído. E esse benefício é denominado como BPC LOAS, que está aí na tela já para você. É o benefício de prestação continuada, qual é instituído pela LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E para você entender, vamos te explicar o que é esse BPC LOAS. Ele é um benefício assistencial garantido pela Constituição Federal do Brasil e regulamentado pelas LOAS, como eu disse, e garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade. No entanto, isso daí acontece apenas aos que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família. Então, é só para quem não consegue se sustentar sozinho ali, nem consegue ter uma assistência ali da sua família, e aí essa pessoa pode solicitar o BPC. Porém, ainda que não seja necessário um período mínimo de contribuição para recebimento do benefício, é necessário que o beneficiário preencha alguns requisitos. Eles são esses que estão aí na tela que eu vou descrever. Homem ou mulher com idade superior a 65 anos de idade. Pessoas de qualquer idade que tiveram alguma incapacidade de longa duração. Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo. É necessário também estar registrado no Cade Único, Cadastro Único do Governo Federal. Também para conceder esse benefício, é necessário passar por uma perícia médica para aqueles que são deficientes. Porém, diferente de outros benefícios previdenciários, o BPC não dá direito a outros benefícios associados à aposentadoria, por exemplo, como o 13º salário ou a pensão por morte para os dependentes. Ou seja, o beneficiário recebe 12 contribuições mensais, não tendo acesso ao 13º. Caso ele venha a falecer, os seus dependentes não podem receber a pensão do BPC. E é essencial destacar que para ter direito ao BPC, o requerente precisa comprovar que a renda por pessoa do grupo familiar é menor que um quarto do salário mínimo vigente. Atualmente, esse valor está na casa dos R$ 330. Assim, o BPC tem como objetivo garantir a sobrevivência de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social devido à idade ou à deficiência e que não têm condições de se sustentar financeiramente. E no caso das pessoas com deficiência, além do critério de renda, é necessário passar por avaliação médica e social realizada por profissionais do INSS, como eu disse há alguns slides atrás. E também devo ressaltar que esse benefício é suspenso caso a condição financeira do beneficiário melhore ou se ele começar a receber outro benefício previdenciário. Então, para ficar bem claro, se você começar a receber algum outro benefício previdenciário, você não vai poder receber o BPC mais. Ah, Vinícius, eu percebi que eu tenho direito ao BPC. Como é que eu faço para solicitar? Calma lá que eu já te explico. Primeiramente, para ter direito ao benefício, a família deve estar cadastrada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e após isso, vai seguir as instruções abaixo. Acessar o meu INSS fazer login, escolher a opção Agendamentos e Requerimentos, clicar em Novo Requerimento, depois em Atualizar, e aí a pessoa vai atualizar os dados que achar pertinentes e clicar em Avançar. Digitar no campo Pesquisar a palavra Deficiência e selecionar o serviço desejado. Em seguida, o segurado recebe uma comunicação prévia nos casos em que for indispensável o atendimento presencial para comprovar alguma informação. Aí, depois disso, é só acompanhar o andamento pelo meu INSS na opção Agendamentos barra Requerimentos. Conseguiram entender? Tira um print da tela para deixar guardado aí com você, para você seguir esse passo a passo para pedir o BPC. E agora que você já sabe como solicitar esse benefício, eu vou te dizer quais são os documentos necessários para fazer a solicitação. Bom, CPF, né, tá aí na tela já para você. CPF, documento com foto, então RG, CNH ou a carteira de trabalho, a certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda, documentos médicos que informem qual a sua doença grave, como gera a incapacidade de longo prazo. Envie também seus laudos e exames que demonstrem a sua situação. Junte o comprovante de todos os seus gastos médicos mensais, seja com remédios, consultas, exames ou deslocamento. E em seguida, se possível, peça ao médico que te acompanha para fazer uma descrição da sua doença e informar os seus impedimentos. Lembrando que essas questões médicas aí, pessoal, são para quem vai pedir o benefício para quem tem deficiência. Para quem é idoso com mais de 65 anos, não tem necessidade de realizar todos esses passos. Apenas a entrega daquela documentação ali que eu citei no início. Bom, pessoal, e se você se encaixa nos requisitos para o BPC, mesmo sem nunca ter contribuído ao INSS, não deixe de solicitar esse benefício, pois com certeza esse dinheiro vai te ajudar bastante na sua renda. Ajudando a sua vida financeira, com certeza você vai ser muito bem-vindo, né? Como vocês já sabem, nós aqui do INSS Sem Segredo, sabemos que muitos idosos dependem de benefícios do governo para conseguir se sustentar. Também sabemos que essa grana auxilia muitas famílias. Por isso, estamos sempre torcendo para que dê tudo certo. Caso tenha solicitado o BPC ou queira solicitar após assistir esse vídeo, que o benefício seja aprovado pelo INSS e você possa usufruir esse direito. E se você tiver ficado com dúvidas mesmo após assistir esse vídeo, deixe elas aí nos comentários para que a gente possa ir respondendo e interagindo com vocês. Esse é o INSS Sem Segredo, canal que ajuda você, idoso, aposentado e pensionista. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e acompanhar os vídeos que a gente anda produzindo por aqui. Então, um abraço e até a próxima!